A Câmara aprovou medida provisória que cria programa nacional para combater e prevenir assédio sexual nas escolas públicas e privadas A matéria, apresentada ainda no governo anterior, foi aprovada depois de um amplo acordo entre todas as bancadas partidárias É natural que no mês da mulher nós tiremos do estoque as nossas expectativas para que possamos oferecer ao Brasil condições melhores para nossas meninas e meninos Para as nossas mulheres, no aspecto de que o combate à violência é algo que precisa ser incorporado como um valor que supera divergências políticas, partidárias Que supera diferenças ideológicas, esta é uma luta da sociedade brasileira O texto que segue agora para o Senado amplia o alcance da iniciativa para a criação de programa de prevenção também em todo o serviço público Nas escolas, o programa atuará somente a partir do ensino médio Quando se fala de assédio na educação é a partir de segundo grau, segunda coisa Que foi estendido Esse programa de conhecer, como a lei Maria da Penha, você tem que fazer um programa para explicar o que é assédio As pessoas não sabem o que é E o assédio se dá nas empresas públicas, privadas também, mas está fora do acordo Então é empresa pública e é nas escolas a partir do segundo grau Obrigado Obrigado Obrigado